Bom dia amantes da Macha Picada, Ara, Sibeli e Fraga, localizada em Simão Dias, Sergipe, aproveita para fazer um vídeo desta belíssima putra, a Nascente Café. Nascente Café é uma putra registrada no Mandalaga Machado, com 4 anos de idade, uma verdadeira égua de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas, e também para ser uma bela matriz e produzir belos cavalos de patrão. Observe a mofona justificada que tem essa putra, uma putra bonita, grossa, diferente, genuína de Macha Picada, show de putra para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas. Bom dia amantes da Macha Picada, Ara, Sibeli e Fraga, localizada em Simão Dias, Sergipe, aproveita para fazer um vídeo desta bela putra, a Nascente Café. Nascente Café é uma putra registrada no Mandalaga Machado, com 4 anos de idade, com a verdadeira égua de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas, e também para ser uma bela matriz e produzir belos cavalos de patrão. Observe a morfologia expressiva que tem essa putra. Essa é show, papai, diferente não, estranha. A CIDADE NO BRASIL